A dança e confia, até que só para ti, nós reclinamos o que é teu. A dança e confia, até que só para ti, para todos os habitantes da terra. Chante a o Eterno, bêlisse seu nome. Annonça de dia em dia seu saludo. Car o Eterno é grande e muito digno de lourdes. O Eterno a feito os cieux. A plenar e a magníficos estão em sua face. A glória e a majestade estão em seu sentido. Apeu à a adoração. A glória e a majestade. 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 Amém. 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 Eman, bon, redoutable, extraordinário, fidel e fidel a seus promesses e a seus portos. Ele é sempre presente para o que você tem. Bem feito, não é possível. E não é capaz de contar. Amor, compassion e misericórdia não é possível. Cê-lê que é clé de toda a verdadeira solução e de toda a verdadeira vida. Ele é grande, ele é bom, ele é fidel, ele é o Deus de toda a eternidade. O que você sente? Como você sente? Eu sou, eu acho que sem a sua palavra. Então, ele sem a uma coisa que quiser a gente, a gente que quer que a gente tenha restaurado a maisons do dia. Apresão, nós aprendemos com os meus visiteiros que visitem nos matins para que vocês possam estar debaixo e para que a igreja possa fazer conhecimento com os meus visiteiros Não são os visiteiros? Wow! Amém! Nós dizemos bem-vindos para nós que Deus nos abençoe que o momento que nós passamos é que nós possamos que nós possamos tudo o que nós precisamos para nós como espíritu, físico, matéria, sentimental e intelectual Uma vez mais, nós dizemos bem-vindos para nós que nós nos abençoemos e que nós nos abençoemos em nos abençoemos em nos abençoemos Uma vez mais, nós nos abençoemos para nós Nós dizemos para nós que nós nos abençoemos que nós nos abençoemos para nós que nós nos abençoemos para nós para nós nós nos abençoemos que nós nos abençoemos e nós nos abençoemos para nós que nós temos Amém. 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 E aí, eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. É a gente, 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 a gente. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade. Eu sei que o povo, ninguém não pode contar a quantidade que tem lá. Senhor, nós estamos aqui para nos remercier, para nos remercier uma hipocrisia, nós vivemos em todo o coração, todo o homem, todo o espírito, para nos dizer, bom dia, nós vamos viver, se bom dia não vai viver, nós vamos viver, nós vamos existir, Senhor, Senhor, Deus te be Hyper vem em chat, por que nós podemos viver hoje, você não precisa de Deus, você não vai viver, que Jesus é Middle East,진 Award, Váhí kê no, como chão de dan, le mojési soula, il kê o esplê face, se ye de híké no ki face, de híké no ki atrisse, e como vese a sodi, trebí to, metnou an pal vim, lá mo pa fi na klavim, tribulation pa ka fi na klavim, Como você sabe que a gente está na vida A gente tem que a gente está na vida A gente tem que a gente está na vida Qual que você está na vida A gente está na vida Porque nós temos uma clé especial para a morte Mesmo que eu quero dar uma espécie de trompete Para você ver a todos os pequenos mundiais Que morreram em Cristo E para nos ressuscitarmos sobre a morte Com confiança para nos mandar a morte O que você está na vida? O que você está na vida? E é isso O sol vai nos brilhar Mas a gente tem que nos devorámos Os homens vão marchar em frente Nós não vamos depender de ninguém Nós não vamos depender de ninguém Nós não vamos depender de ninguém Se não apliquei para nós Parfois nós lemos Nós passamos, nós prejamos, nós cantamos, nós louramos Mas o Senhor não apliquei E Satan não apliquei Você vê isso na Bíblia que diz Lá nós tendemos mensagens Nós não aprendemos mensagens É Satan que vem retirar mensagens Mas Deus nos bendiga Eu sinto que é consacrê Mas pende Oh, para expirir todos os meus espíritos Que estão na sala Mas nós temos que descer na sala Porque todos nós nos conhecemos Contraem com a maldade que eles vão Porque cada semana É o hospital eterno E se nós entramos todos nós Nós temos que ter uma maldade Qual que seja a maldade Sous forma naturel Sin naturel Depir nós entrar À l'hopital Jesus Ou nós obte climb É que é agora Porque nós temos que ter um Agora escond 있는 Porque nós entramos Porque nós estamos Chegámos Que nós temos que ter um Em dia Deeker Nos dias e a gente que vai fazer o Senhor Jesus de Nazareth. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. A igreja, nós vamos fazer o pastor do Senhor Jesus de Nazareth. Pastor Johnson, pastor Belize, a todos os famílios, todos os anciãos. Nós vamos fazer o colaborador que saiu em nós. Nós vamos fazer o Senhor Jesus de Nazareth. Nós vamos fazer o Senhor Jesus de Nazareth. Porque nós vamos fazer o Senhor Jesus de Nazareth. Senhor Jesus de Nazareth. A igreja, a igreja, nos vamos fazer o Senhor Jesus de Nazareth. No Senhor Jesus de Nazareth face, nos vamos atau спорт. Mas se é assim, se nós não tombos e morreres assim, se nós passamos sobre terra como está, nós ficamos sobre terra, nós crescemos sobre terra, nós nos guardamos no momento, nós vamos deixar no momento e a fim, nós vamos nos continuar, então vamos ao menos. o eternel, ou rappelez-nous cheio de Nazareth, ou fez-nous conne, même-le nous te viez même-le te zoatotre nos cimitiens, ou matem de la ressurução, nape necessité comme ou te creyez-nous qui bel promesse ou fez-nous, souplez petit garçon qui pral palè delivre message la souplez disparaite ni la chair et le sang matem le eternel de Samé ma pende ou souplez voye message pour nous dériquer nous pour nous renommer, pour encourager nous et le monde qui est entre là vous allez sortir avec un choix dans le corps, vous allez dire bon pour nous être dans la maison de vous pour un groupe qui avance pas devant ce n'est pas aucun magique qui est devant mais vous faites confiance à vous parce que dans le miracle qui faites déjà, là vous déplacez votre vie, maintenant vous mène qui connaît, vous mène qui ouve vous nous remettez dans le monde vous allez dire, vous allez dire on ne peut pas lever, non ? sans nous parler, vous n'avez pas de jenyo jenyo dans l'avenir, oui, jenyo dans l'avenir jenyo dans l'avenir, vous dans la prison vous dans la rue, vous dans tout sort de prison Matém ap voeu, appando voeu esse Espíritu al minote yo kote e vese. Meneyo nan trambono chezi, pou you gen la virso le temel. Matém an ou leve fejana mou, jenia voyaje patou kote pou yoreini. Appando minote tout movèze espri yo, vouti moun sa yo, travaya fe, ebre travaya sa yo, wag en pri devansion. Beni sababou nous, beni nou chaque pila, gêri nou materielman e spirituelman, Pô, no la pey ou nan vel lot souple. La pey ou dison, la pey, feson pa pouet fasou. Nou vezon la pey, madame, la pey av mari, la pey ou fwaye, la pey ou tout moun ki vle servi ou. Leve nou avec padon biché. Avec assurance mater. Ou go nouvel pou nou. Nouvel ou ge pou nou. Ou di vitit pou nou mater. Nou chak ki vil la. Nou va le fer nos grâces. Nou va le kwinou nou nek kaye selesla. Nou bagoyen abdefon sou ter enko. Pas ke la tev pini. Nou promette nou. 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 La vie est tenel en Jésus-Christ. Ne vedo pas do péché. La vie est tenel en Jésus-Christ. Nou bruyou nan nou. Nou chézide de Nazareth. Loui ki vime kiwèye. Deme de nou. Sete de siède. La vie est tenel en Jésus-Christ. 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 Lá prazo ou, ele ten el te báy el lód, que ele te conduí la caronvêb que ele sa etá. Ele el rive la, sa etá te gom sel ti farou, on ti, on ti, on ti kyen kapap di pari. E ke il fon ti pap la, dan gom ti traspéte pou bita. E pi, servitebondi a di kon sa, afetires la pou mwen an. Li tap plenye, men kan men, li te fél báy, servitebondi a. E vi, tout suite apre, man je te tombe nan kaya la, an gran kantite. Jodi a, si mi da di nou kon sa ouve poche, nou met báy 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 báy, tout sa nou genye. E mi karanti, nou se mena pa tapine, nou tap gen manje, ago góla kaya, nou tap panse se manti. Fè, fè, fè eksperyens lan, e pi apre sa na vi mwen temo alye. Don kan, nap koubetet nou pou, yon kouté de priya. Etenel, noutro kaya, noutro dje. Konon e sen, nou re, exalte de kouple, léternité an, léternité. Men ak si pou grasse infinou, manifeste an an doa de tes enfants. Tan di ke, nö te sa e la, ou pou de sete semen, ou travay, ou l'ekol. Men, metnan, nou vini nan tam plan pou nou bo glar, onè, nou ronj koumen sèr mwen yon te. E answit, nou pote oufran kè nou ba ou senyèr. Nou man do, ou kapab benin nou, pardon le pèche nou. Gen an pil moun ki pote, men gen ki pa pote tou senyèr. Tout sa ki pote ou, nou man do kapab jete benediksyon sou yo sanè dièr. E konsa senyèr, tout e sa yon kapab entrepran nan la vi, a kapab ou isi yon nan rejèr. E gen ki pa pote, se pas ke yon pa gen travay, nou man do kapab benin yon tou, e answit, pemet ke yon kapab boni travay. Konsa, yon va vini pote, nan pochèn okazyon, konsa, lèvo ava, mache vel ava. Pade le pèche nou anta de nou kri. Au nom de Jésus, ki vit yuè, la puissance, den le tèna, o sièque de sièque la. Amen. Pour faciliter l'exacte japonès, nous allons avoir une sélection par notre bien-aimé ser, Galun, bien-aimé. Bonne édition. Malgré nos moquements, malgré nos erreurs, il a fait de nous Il a fait de nous Il a fait de nous ses chers enfants Chantons Alléluia au Seigneur Chantons Alléluia au Seigneur Malgré nos moquements, malgré nos erreurs, Il a fait de nous 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 ses chers enfants Poussé vers l'éternel des crues de joie en son nom Servez l'éternel Avec joie Au temps qu'il ait existé Et nous serons accoré Et nous serons accoré Chantons Alléluia au Seigneur Chantons Alléluia au Seigneur Chantons Alléluia au Seigneur Chantons Alléluia au Seigneur Malgré nos moquements, malgré nos erreurs Il a fait de nós, il a fait de nós Il a fait de nós, ses chers enfants Chantons Alléluia au Seigneur Chantons Alléluia au Seigneur Malgré nos moquements, malgré nos erreurs Il a fait de nós, il a fait de nós Il a fait de nós, ses chers enfants Poussé vers l'Éternel, des cris de joie en sonnant Servez l'Éternel avec joie Autant qu'il est existé Et nous serons accordés Nous sommes surtout pour conduire par sa sure-mère Chantons Alléluia au Seigneur Chantons Alléluia au Seigneur Malgré nos moquements, malgré nos erreurs Il a fait de nous, il a fait de nous Il a fait de nous, ses chers enfants Chantons Alléluia au Seigneur Chantons Alléluia au Seigneur Malgré nos moquements, malgré nos erreurs Il a fait de nous, il a fait de nous Il a fait de nous, ses chers enfants Ses chers enfants Ses chers enfants Ses chers enfants Les chers enfants Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E matem, eu mando para poder prestar no coração para o pastor Belize, para poder dar o mensagem, para que o Senhor possa permitir que o Senhor possa impregná todos os filhos e para poder falar com o pastor Belize. Então, antes de que o pastor Belize avance, para poder dar o parol que o Senhor vai dar o matem, eu mando para o professor Belize, para poder avance, para poder planear o pastor Belize. Lofinta de Fepips, se pastor Belize avance. Amém. 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 E levante essa louça A Deus e só meu Deus A Deus e só meu Deus Será a joia de nossa eternidade Ele será nosso rei E nós sermos um brilho Car Deus é só meu Deus Meu Deus é só meu Deus É realmente digno de receber a glória Que todos os que respiram E levam sua louça A Deus e só meu Deus A Deus e só meu Deus É realmente digno de receber a glória Que todos os que respiram E levam sua louça A Deus e só meu Deus Que todos os que respiram E levam sua louça E levam sua louça A Deus e só meu Deus A Deus e só meu Deus Amém. Everlasting, you are God. And you have been there for us from eternity's past. And you promised that you will be with us until the future. As our beloved brother sang, Dieu est seulement Dieu. Thank you for bringing us here today. Thank you for your presence and our means. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Every time I have a chance to speak for God, I'm nervous. So you can pray for me. Even though you see me doing all that, I'm always nervous to speak on behalf of God. It's not an easy thing. So I ask you to pray for me as we go through this moment together and the spirit. Just before I go on, I'm going to present the information that is important. I'm going to send you a message to the women's ministry. I'm going to send you a message to the women's ministry. I'm going to send you a message to the women's ministry. I'm going to send you a message to the women's ministry. I'm going to send you a message to the women's ministry. So I'm going to send you a message to the women's ministry. Amen. Amen. Chant de son, we will be able to come together with you in the book of Apocalypse. Apocalypse, chapter 7, verses 9-13. In reality, for those who have a Bible, the book of Revelation is made by the people of Apocalypse, Revelation, why is there a confusion between Apocalypse and Revelation? They are the same thing in essence. Apocalypse, Revelation, same thing based on the Greek translation of that word. Now we are in chapter 7, number 7, verses 9-13. Let's read it together. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des veillants et des quatre êtres vivants. Et ils se postenèrent sur les faces devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, Amen. La lourange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit notre Dieu au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Et l'un d'un vieil a pris la parole et me dit, Jean, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Aïe, aïe, aïe. La parole de Dieu est bénie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de Montée, Dieu de fidélité. Paul, en nous casse ce matin, ô Dieu d'amour, ton serviteur écoute. Nous venons ici en nous demandant, est-ce qu'il y a une parole de la parole du Seigneur pour nous aujourd'hui? Seigneur, dans le monde qui est vivant, dans le monde qui est vivant, nous devons parler avec nous. Paul, avec nous, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Chaque fois, les soeurs, notre bien-aimés frères, amis visiteurs distingués qui sont parmi nous, nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, je dis à un moment de parler avec nous dans le livre, sous ce sujet qui vient pour titre, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Nous trouvons-nous dans le livre de l'Apocalypse, l'auteur de ce magnifique travail spirituel était Jean. Pas Jean de Baptiste, pas Jean l'aîné, pas Jean Marc. Jean Marc, celui qui a associé l'Évangile selon ce Marc avec lui. Mais Jean, l'apôtre bien-aimé du Seigneur. Qui est ce Jean? Alors, au-delà de l'Évangile, nous trouvons Jean avec son frère Jacques, quand Jésus te bat au titre « Fils du tonnerre ». Jean fait face à Mathieu. Et, il prend Jean, nous connaissons avec tous ses frères, les autres apôtres et disciples, ils ont passé la misère ensemble. Jean, avec eux, souffre un peu, pas pour cause de l'Évangile. Il prend Jean, il y a la gêle dans le bassin d'huile bouillie. Il y a eu une gêle immense bassin d'huile bouillante. Et puis, les gens ne sont pas brûlés. Les gens ne sont pas brûlés, l'empire qui était bien ordre pour la gêle dans le bassin d'huile. Ils savent et disent « Tirel, mais ça n'est pas fait ». Il y a eu une île, il y a eu un voyeur criminel pour avoir souffert, enchaîné pour le Camouri. Il y a eu un voyeur, si l'huile n'a pas perdu, il y a eu un mâle, enchaîné, voyeur à l'île de Patmos. Là, ils ont trouvé la mort. Jean, en prison à Patmos, dans l'île de Patmos, Il y a eu une condition qui est très radieuse. Jean n'a pas eu ni maman, ni papa, ni frère, ni soeur pour conserver la patmos. Une condition terrible, Jean était là. Mais malgré tout, Jean refusait pour mourir. Ou en détritant, le ciel refusait pour avoir la permission pour que Jean mourisse. Alléluia ! Jean était marré après tout le travail du travail. Et puis, c'est le moment où Jean a besoin de confort. Jean a besoin de support. Et puis, le ciel paraît avec Jean à Jean. Jean a déclaré dans l'Apocalypse, chapitre 1, « Pendant que je suis dans l'île de Patmos, enchaîné, j'ai eu le soleil, j'ai eu la misère, j'ai eu la calamité, et puis je me transportais par l'esprit. » Aïe, aïe, aïe. Je me transportais par l'esprit. Et pendant que je me transportais par l'esprit, le ciel commençait à parler avec moi. Je déclaré, malgré le massacre, malgré torturé, il a torturé les apôtres. Malgré la misère, chassé, il a passé. Jean, ce seul disciple, parmi les douze, qui était pour vivre jusqu'à 90 ans. Aïe, aïe, aïe. Vous ne pouvez pas comprendre. Malgré la condition, malgré l'huile chaud, malgré la patmos, malgré la misère, malgré la calamité, Jean vivait jusqu'à 90 ans. Ça, je me suis dit aujourd'hui, je me suis dit à mon bagage. Il y a eu une mission, aïe, aïe, aïe. Il y a eu une mission pour la vie. Il y a eu une mission, aïe, aïe, aïe. D'où le pape mourit, le pape mourit, il y a eu une appel dans la vie. Le pape mourit, il y a eu une plan pour la vie. Aïe, aïe, aïe. Le pape mourit, il y a eu une mission pour la vie. Le pape mourit, il y a eu une action dans la vie. Mais d'où le pape mourit, alléluia, amen. Le salmiste qui connaît ce secret ça, qui connaît que sa vie d'abotier va mourir, toute la fois que bon Dieu est un plan pour la ville, il y a eu une déclaration. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai. Le pape, aïe, 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 il dit ça, vêt, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les oeuvres de l'éternel. Il dit, l'éternel, ma châtié, mais il n'a pas livré à la mort. Mais il n'a pas de mourir, parce que bon Dieu est un plan pour la vie. Alléluia. Mais même personnellement, je me regarde, ma plus misère, calamité, chante, et puis ma plus sassane, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les oeuvres de l'éternel. Lorsque je travaille, mon Dieu est en sécurité. Lorsque je suis en mission, mon Dieu est en sécurité, la vie est protégée, aïe, aïe, aïe. Si je regarde la vie, je dis, bon Dieu, que vous knowz, je ne mourrai pas, eu ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Parce que vous ne m'avez pas ani pour la운 Madame et que je me ressente toujours, m'ran caractère toujours, et qu'il est en éternel. C'est une mission pour que vous la croyez d'un rôle, et remplissez la terre, je ne Suk slide. J' juntos mourir pas, vous remeriez une si jaloux. Je ne Suk slide. Je veux vous mourir pas, parce qu'on doit prêter l'évangéropie. Je ne vais mourir pas, parce qu'on doit avoir une inscription, et qu'on doit avoir une réponse dans la ville. vous ne m'avez causé. A gente não sabe o avião, mas não sabe o que não vai morrer. Por quê? Porque o bom dia tem a plana para a vida. E se você quer o bom dia tem a plana para a vida? E o que não vai morrer? Toda a plana que o bom dia não vai realizar, que devemos dizer, ben isso a lhe de Deus. Eu não morreria, eu viveria, e eu raconteria as obras de Deus. O apóstolo João foi utilizado por Deus para escrever 5 livros no novo testamento, para os quais nós trouvamos os Epitres. Por exemplo, os Epitres do 1er Jean, 2e Jean, 3e Jean. E também nós ganhamos o Evangelho segundo Jean. Certo? Nós ganhamos o Evangelho segundo Jean, que é escrito pelo apóstolo João. Agora, Jean é um servidor fidel, que é um servidor fidel que é aceitável para morrer para o Eternel des Amis. Agora, agora, quando Jean, em São Líl de Patmos, recebeu uma revelação para escrever o livro que nós achamos lá. Apocalipse. Apocalipse começou com a informação. A informação que é apocalipse começou com isso. Nós vamos lá em apocalipse 1er, versículo 1er. Ele diz a revelação de Jesus Cristo. Revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar a seus servidores as coisas que devem ter chegado e que Deus lhe deu para conhecer por o envio de seu anjo a seu servidor Jean. Segundo Jean Bagalié, o livro de Apocalipse trouxe um nível de transmissão, isso é um nível de transmissão. Por exemplo, a mensagem de Deus, o Pére, que baliza a seu filho Jesus Cristo. Diz que Jesus, o Filho, baliza a quem é? A seu anjo. L'ange de Jesus, para um mensagem, lhe transporte-lhe por gente a gente em vision. Jean recebeu a mensagem-lhe lhe transmite-lhe às sete iglises e aos sete esprits de l'église de Mano-Orient. Puis, após isso, o sete esprits para um mensagem-lhe de sete iglis lhe transporte-lhe por todo o mundo habitável. De tanto, o mensagem, não só para as sete iglises, não para as sete iglises, mas o livro de Apocalipse é para toda a humanidade enteiramente que é bom dia que o livro de Apocalipse é assim, amém, amém. Tem gente que diz que, est-ce que o livro de Apocalipse, no contexto, na comunidade, teologia, nos parlai de, genetivo, genetivo de objectivo, ou genetivo, genetivo, posé, subjetivo. par exemplo, no contexto, eu vouloir falar, est-ce que o livro que é sautido de Jésus, ou bien, est-ce que o livro que parlai de Jésus. Na realidade, a resposta é que é que todos os livros sautidos de Jésus, e eles a licenciado que é que é cheveu o livro que foi eliminado. Esse livro, em greco, é Apocalipse, Apocalipse, é aquele nome que diz Apocalipse, Apocalipse, ele diz, découvri, tem uma coisa que revela, tem uma coisa que te cache, mas que faz public para que seja capaz de reconhecer e capaz de compreender. Então, quem é que revela no livro de Apocalipse? No livro de Apocalipse, há três aspectos de humanidade que revela Por exemplo, no capítulo 1, versículo 19 do Pablo Líl, há três aspectos que revelam, três aspectos são o presente, porque ele diz que as coisas que você viu são o passado, o passado, o passado, a primeira, é o passado, a terceira, são as coisas que são, agora nós estamos falando do presente, o passado, e a terceira, ele diz que as coisas que devem chegar, isso é o futuro. Então, nós temos a revelação, nós temos a história da humanidade, desde Adam até a eternidade benéreuse. Então, nós temos a completidade de todas as coisas que nós temos. No centro do livro de revelação, nós temos uma série de números, por exemplo, nós temos o número 7, o número 7 que parecem mais, em um livro de Apocalipse, Nós dizemos que ele parecem 52 vezes no livro de Apocalipse, por exemplo, nós temos o 7 que significa a perfeição, 52 vezes, nós temos o sete étoiles, sete églises, sete letras, sete lampes, sete espris, sete sots, etc, etc. Então, dentro, nós temos o livro baseado no contexto de perfeição, toda a perfeição, sete étoiles, sete chancelé d'or, sete églises, sete letras, sete lampes, sete espris, sete sots. Na section de essa lia, nós temos uma section que fala de sete sots, sete sots de Deus. E a sete sots, é uma declinação de julgamento que a gente aplaga sobre a humanidade por causa dos crimes que a gente comete. Agora, na section de sete sots, através do Apocalipse, há uma formula que a gente usou para nos ajudar a compreender ou interprer a revelação. Há uma formula que a gente usou, ou que a gente usou para nos livros, mas não presta atenção. A formula é, eu entendi e eu vivo. Eu entendi e eu vivo. Então, eu entendi e depois eu vivo. Eu entendi e depois eu vivo. Então, para nós, nós temos uma visão, são duas coisas que passam. Isso, eu entendi, com isso, eu vivo. E aí, nós temos uma forma de compreender que, segundo a gente que escreveu, o livro que escreveu, isso, eu entendi, com isso, eu entendi, com isso, é quase que o mesmo bagaço. Mas, no capítulo, no capítulo 6, ele começou a declinar, sete sots começaram a ouvir. E aí, nós temos uma visão, eu vou olhar e a chamada a visto, o primeiro de sete sots. Eu entendi, os quatro seres vivos, dizem, de uma voce, de tonnerre, Vira, então eu vivo um chevão azul. Um chevão azul, quando o outro serão vindo, o outro serão vivo, dizem, Então eu entendi, uma voz ainda, ele disse, Vira, E aí, eu tenho um chevão azul azul. E eu ainda olhando para o quarto dia, que dizia que terminou. Depois da terceira soa, ele olhou. Depois da quarta soa, ele olhou. E eu ouvido o quarta soa vivante. E eu vi um cheval de color verde. O que dizia que dizia que dizia que dizia que dizia que dizia que dizia. E depois da sexta soa, o quarto dia olhou. E não obstinou! Nos quartos da sexta soa, eu vi. ía tollada dos. A似uk emitir. A gente que morreu por causa do Evangelho Por causa observar o commando de Deus e a fé de Jesus A gente que morreu por causa do Evangelho Eu disse Olha, eu acho que eu tenho um hotel Um hotel que são o trono de nós E aí eu só eu crio Eu crio, eu mando a justiça E depois que eu crio Eu disse, até quando? Não, Mestre, isso é verdade Tardes-tu a julgé e a tiré a vengeance de nosso sang Sur os habitantes da terra? Peut-être que não é preciso para prestar atenção Bombalo que vive Se que vive, c'est que J'ai changado de família J'ai entendido, eu vivo Agora, para chegar a 5ª som a ouvido J'ai entendido, eu vivo E depois, eu entendi Que os revés que fazem o ordem Que isso é que vive Bombalo que vive Ok, eu entendi, eu vivo Eu entendi, eu vivo Agora, eu digo, eu vivo e depois eu entendi Eu entendi, eu vivo e depois eu entendi Eu falo Eu entendi, eu vivo e depois eu entendi Isso significa que J'ai changado E depois, eu entendi Eu entendi, eu vivo e depois eu entendi Isso significa que eu entendi E isso significa que J'ai conseguido Nenhum Eu entendi Eu entendi Agora nós temos a absence de 4 seres vivos Não há 4 seres vivos ainda Não há apel que diz Jean, vini Não há cheval que partiu Não há combate ainda Tudo simplesmente, eu entendi A voz que nós queríamos cria Que diz, até quando, oh, Deus do amor Deus do amor, Deus do amor Deus do amor, Deus do amor Deus do amor, Deus do amor, Deus do amor Deus do amor, Deus do amor, Deus do amor Deus do amor, Deus do amor Então nós queríamos dizer E bem, só nós estamos vivos Como nós queríamos cria Vamos explicar o que é a bagagem Na Genes 4, verso 10 A bagagem é ressemblou com a declaração Quando ele tentou Abel Sem Abel cria a o Eternel dos Amis Aie, aie, aie Isso significa que são pessoas que estão maturadas Que estão torturadas Que estão massacradas por o Eternel dos Amis Mão que estão livradas ao sacrifício para o Evangelho Sem que estão cria a Deus o Pai A o Agnão que campou no trono Eles criam e diz Jusquem 50 mètres C'est É verdade Mão que estão cria a Deus do que o Evangelho Que estão cria a Deus do que o Evangelho Aleluia Após isso, eles filmam, eles filmam, eles foram blancs Eu já disse, eu guardo ainda E aí, eu me terei Eu digo assim, guardo ainda Tanto ainda para o momento Porque nós temos de irmãos Nós temos de irmãos Nós temos de irmãos Nós temos de irmãos Que estão de irmãos Que estão passando a misé Que estão atravessando a grande tribulação Ele tem que entrar Para que eu declaro o jujimento Sur toda a terra Para me destruir a terra E aí eu já disse, eu já disse Lorsque o Agnão brise O 6e sceau Eu vi E grande tremblement de terra O soleil devia noir A luta enteia devia como a do sang As estroes As estroes do Ciel Tomberam E o Ciel se retiraram No chapitre 6 Verset 11 Verset 16 Verset 17 Nós temos de irmãos Os ricos Os ricos Os ricos Os ricos Todos os esclaves Os ricos Os ricos Os ricos Se cachem Dans as cavernes E nas rochas De la montaña E eles diziam A montaña A rocha Tomber Sous-nos E caixa-nos Deveu na face De celui Que é assis Sous-nos E deveu A colher De l'agneau Car o gros Jou De sa colher É venu Qui Peu subsistir Cette question Qui é-se Que é capaz Camper A la presença De l'éternel Des amés Le dieu De jugement Le dieu De vengeance Qui é-se Qui capcamper Maintenant On dit nous Chapitre 7 Si on a pli Ou après que Après que Sixième So a fin Ouvri Et puis Chapitre 7 Entré Chapitre 7 Servi Comme Paranthèse Paranthèse Entre Sixième So Et Septième So Septième So Il y a Chapitre 8 Mais Après cela Je vis Quatre anges Quatre anges Qui captaient Qui prêts Pour faire des guerres A la terre Mais avant On fait la guerre Des guerres A la terre Avant On fait des guerres A la terre Et puis L'ange Qui présente Qui dit Arrêtez Pas faire des guerres A la terre Jusqu'à ce que Servi De mon dieu Manquer Du son Du dieu vivant Alléluia Maintenant Zemre Mais Ne Chapitre 6 C'est lorsque Sistèmes sont Ouverts Dégâts Le tremblement De terre Tout Grand Chef Militaire Tout Méchete Sur La terre Tout Roi De La terre Tout Monde Qui De Faire Mal Sous La terre Cachez Nous Tombe Sous Nous Cachez Nous Sous Présent Celui Qui Vient Jésus Christ L'agneau De Dieu C'est pour ça La Bible A Déclair C'est C'est La Bible La Bible Rappel Nous C'est 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 Ce que La Bible a dit Si Les Chocos Comme L'Héble Si Tous Ceux Qui Faut Le Mal Fleurissent C'est Pour Être Anéatis À Jamais Mais Les Chocos Comme Le Panier Ils Se Lèvent Comme Le Saint Tulib Planté De La Maison De L'Eternel Il Posse De Le Par Vie De Notre Dieu Alléluia Amen Et Pour M'appli S'amtenir Voir Et Zahir Kapti Pour M'em Jus Confier Vous En L'Eternel En Perpétuité Car L'Eternel L'Eternel Est Le Rocher Des Siècle Pour Moun Qui Coy Dans L'Eternel Yo O Kare Make Yo Bable Le Di Montagne Tombe Sous Nou Yo Bati Rocher Roule Sous Nou Yo Bati La Fale Nou Yo Bati Diff Détru Nou Parce Que Moun Sa Yo Kone Yo Protégé Par L'Eternel Des Amés Moun Qui Confion L'Eternel Yo Protégé Moun Qui Confion L'Eternel Yo Bien Gardé Parce Que L'Eternel L'Eternel Elle Rocher Des Cerc Di Alléluia Chapitre 7 Yo Parenthèse Parenthèse Qui Explique Nous Comment Bon Dieu Dile Sol Yo Kamba 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 Tende Tende Pour Que L'autre Frère Sœur Qui Nou Est Fini Et Toutes Les Fois Qui On Fini Nous Pou Kampé Débou Mais Yo Bayon Rade Blanc Rope Blanc Pour Chaque Moun Mété Pendant Que Après Chapitre 7 Pour Expliquer Nous What Is Going To Happen Dile Le Chapitre 7 Dile Après Cela Je Souffle A Point De Vent Sur La Terre Ni Sur La Mer Ni Sur A A Tende A Je Vi Une autre Change Qui Montait Du Côté Du Soleil Le Le Vend Et Qui Tenait Le Son Du Dieu Vivant Et Il Et Donner De Faire Du Mal A La Terre Et A La Mère Il D Il D Ne Faire Point De Mal A La Terre Ni A La Mère Ni A A A Jusqu A Ce que Nous Ayons Manqué Du So Le Fond De Serviteur De Notre Dieu C'est Pour Bagage Ça Que Boun Dile Tanne En Tive Maman C'est Serviteur Boun C'est Serviteur Boun Dje C'est Serviteur Boun Dje C'est Projeter Protéger Après cela Je vis Et J'entends La Voix De Notre Ange Qui Dis Arrêtez Pas Faire Mal A La Terre Pas Faire Mal A La Terre Jusqu A Ce Serviteur Boun Dje Scellé Marqué Avec Le Saut Du Dje Vivant Quand On Pense A Ça Et Puis Me Tenez Voix C'est Faire Mal A La Terre Pourquoi Faire Mal A La Terre Quand Evangéliste Approche L'Evangile Pour Dje Dwe Markel Pourquoi Faire Mal A La Terre Pourquoi Faire Mal A La Terre Pourquoi Faire Mal A Fruyer Pas C'est Pré C'est Il Faut Que On Marqué Avant Que J'arrivé Pas Faire Mal A La Terre Pas Faire A Végét Tou La Mal A La Terre Pourquoi Faire Mal A La Terre A La Mer Parce Que Moune Sina A Prie Et Capitaine Le Retour De Dieu Vivant Pourquoi Faire Mal A La Terre Pourquoi Faire Mal A La Terre Parce Que Que Petit Moune A Tou Jou Qui Pour Qu'on Recevra Le Salut Pourquoi Faire Mal A La Terre Donc L'on dit Attends Pourquoi Faire Mal Parce Que Il Moune C'est 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 Moune Kisele Il Se Tenaient Devant Le Trône Moune Kisele Il Se Tenaient Devant Le Trône Et Devant L'agneau C'est C'est Position Côté Au Campé Position Avec Mon Dieu Il Campait Devant Le Trône Et Devant L'agneau Entouré Avec Les Anges Et Avec Les Quatre Êtes Vivants Et Avec Fem Quatre Vier A Qui L'a Entouré Il Qui Campé Il Mette Que Ça En Robe Blanche Ça C'est Apparence Robe Blanche Qui Signifie Purité Robe De Justice Et La Rédemption De Jésus Il Se Tiennent Dans L'armée Des Pommes Pommes Qui Révélaient Le Passé Quand On Sorti De La Grande Tribulation Révélaient Le Présent Quand On Maintenant Présent De L'Eternel Des Amés Et Il Révélai La C'est Amblème Qui Réakont La Histoire Par Exemple La C'est Amblème Qui Explique La Ville La Mort La Réception De Jésus Et Son Retour En Gloire Proche La Mort Révélai En Pile N'est Amblème Qui Explique Comment Haïti Depend De Depend Lui Amblème Réakont Histoire Quot Santi Quot Yer Et Quot Prallé Maintenant Troisième Bagra Lui Dic Que Yer Kampé Yer Fitu Yer Fitu Le passé Le présent Le Fitu Fitu Qui Éternel En Présence De L'Éternel Des Amés Et Il Cria D'une Voix Forte Ça C'est Action Qu'il Fait Yer Kampé De Le Trône Habillé Avec Le Blanc Et Justifié Par Le Sang De Jésus Et Puis Cria D'une Voix Forte Avec Une seule Qui Sera Le Salut A Notre Dieu Qui Est Assis Sur Le Trône Et A L'agneau A Yer Yer Par Lé Avec Chapitre 11 7 Verset 11 Et Il Cria D'une Voix Forte En Disant Le Salut A Notre Dieu Qui Est Assis Sur Le Trône Et A L'agneau On parle de Moune Qui Reste Yer Kampé Pendant Kampé Jean Contemplé Adoration C'est Pour Adoration J'aime La Ville C'est Pour Espérer J'aime J'aime Avant Pendant Kampé La Contemplé Et Adoration Moune Silla Rop Blanc Souyo Debout Devant Le Trône Et Puis Par Nome Yer Pruevli Et Yer Chote Le Salut Notre Dieu Qui Est Assis Sur Le Trône Et L'agneau Et Pendant Que Faire Bag C'est Bail Orange Et Petit Tête L Dans L'orange Et Adoration Et L'orange Qui Parait L'image Sous Se Poil Il Dije Jean Ce Qui Revêtu Revêtu De Robe Blanche Qui Sont Il Et Tous Sont Il Feni Ce Qui De Petit Tête Li Réveille Et Dije Monseigneur Je Ne Sais Pas Mais Tu Le Sais Je Ne Sais Pas I Don't Know I Just Enjoy L'orange C'est tellement Bon C'est ça Ça M'a fait Pas Poser Question Qui Est Sio Et Puis Jean Dis Monseigneur Je Ne Sais Pas Tu Le Sais I Don't Know You Know And So You Know Why Don't You Tell Me Why Don't You Tell Me Who They Are But C'est Bon Jean Dis Je Vis In A Grande Foule Pas Mio In A Grande Foule Personne Ne Pouvait Comptez De Toute Nation De Toute Tribu De Toute Peuple Et De Toute Langue Et Dis C'est Qui Réveille Tu De Blanche Qui I Will Tell You Who They Are D'après La Bible Grande Multitude Composée De Trois Entités Ni Mour Et Entité C'est Premier Groupe Que Nous Toute Très C'est 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 Ce Groupe Moun Qui Tampas L'Hotel La Qui Tamp Crier A Tieu Qui Lè Wap Dome Justice Qui Lè Wap Fon Grasse Qui Lè Wap Fon Sannou Qui Lè Wap Bannou La Liberté Kyl Wap Couronne Nous Avec La Couronne De Gloire Et Couronne De Justice La Ça C'est Prébiere Groupe Qu'il a Pas Mille Mille Imaginer Mille Imaginer Abel Innocent Sans Découler Lé Seigneur Jésus Jusqu'à Quand Wap Venge Somme Noye Qui Ton Fidèle Serviteur Kyl Mille L'Hotel Nous Donnez Voix A Moïse Après David Qui Te Souffre Après Jean Baptiste Qui Te Couper Tête Après Le Seigneur Kyl Wap Venge Somme Pierre Qui Te Clou Tête Embarer Le Seigneur Kyl Wap Venge Somme Paul Qui Femme En Prison Kyl Wap Venge Somme Jean Qui Tène L'huile Tout Chaud Kyl Wap Venge Somme Et La Parole De Dieu Déclaré Il Approché Et L'éternel Les Amés En Wap Blanc Pas In Wap Blanc C'est C'est Le Premier Groupe Deuxième Groupe 54 000 De Toute Israël C'est Un Groupe Spécial C'est Un Chiff Symbolique Qui Symboliquement Représentait Toute La Famille Des Juifs Et Qui Est Fidèle Encore Avec L'éternel Les Amés Pendant La Grande Tribulation Et Il Marqué Avec Le Saut De Dieu Remarqué Les Saut De 54 000 L'an Il Pas D Cri Pas Cri Il Il Pas Un Roi Blanc Tout Simplement Il Marqué Avec Le Saut Du Dieu Vivant La Question C'est Pourquoi C'est Parce Que La Reste De Juif Il Est Choisi Par Dieu Déjà Il Est Justifié Par La Foi Déjà Depuis Pap Abraram C'est Pour Cette Réso Que Nour Abraram Le Peur De La Fra Depuis Abraram Justifié Depuis Abraram Éputé Comme Juste Et Pas Besoin Abraram 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 Et Abraram Mais Abraram Depuis Laisse Abraram Déjà Depuis Sacrifice Abraram 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 Maintenant Il Marqué Avec Le Saut Du Vivant Maintenant Nous Un Grand Multitude La Grand Multitude La 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 Comptez Grande Multitude Salle Composée De De Premiers Groupe Avec Toute La Famille Toute Les Races De La Terre Aïe 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 J'entendis Je vis J'entendis Non Le nombre Et Puis Je vis Une Grande Foule Que Personne Ne Pouvait Comptez De Toute Nation De Toute Tribune De Toute Peuple De Toute Langue Et Il Se Tenait Devant Le Trône Et De Vol Aïe Salle Avec So Bout Dye Toute De Bout Blanc Et Toute Kéye Par Bout Et Par Nome Y Chote Et Bout Dye Gloire Aïe Aïe Jodiam Tite Sou O Magal Ou Pas Bezou Équiet Toute Quelle So Social Ou Ou Blanc Quelle So Classe Ou Faire Ou Blanc Quelle So Possédé Ou Blanc Quelle So Niveau Quelle So Sonti La De Lone Ou Blanc Même Sou Noir Ou Blanc Même Sou Blanc Même Sou Rouge Ou Même Si Jons Chiré Ou Même Sou Kokome Ou Même Si Jean Peté Ou Même Aïe Quel So Petit Bout Dye Kif Faire Bout Dye Confiance Yon Tout A Blanc Li Dye Mon Grote Foul Que Person Paka Conte Yon Sonti Nan Tout Yon Pala Anglais Yon Pala Chinese Yon Pala Flamand Yon Pala Arabique Yon Pala Hebre Yon Pala Grec Yon Pala Latte Quelque So Lange Qui Existe Yon Pala Tout Longe Yon Sonti Nan Toute Reste Yon Sonti Nan Toute Pe Yon Sonti Nan Toute Ribi Teg Yon Yon Fou Mi Yon Teng Yon Fou Mi Yon Fou Devoi Le Tron Devoi Lange Yon Yon Le Salut Et Notre Dieu Et An Lange Au Siècle De Siècle Amen Gets Poum Mim Afeu Ki Aishie Yon Mabai Fale Chou Komp Komp Tis An Bwad Fat Yon Soti Ayayay El Si Nou Patine Pou Nou Viv Os Etats Unis D'Amérique Si Nou Patine Pou Viv Os Etats Unis D'Amérique Dats Ok Si Nou Patine Pou Vivre France Dats Ok Si Nou Patine Pou Vivre Canada Dats Ok Mim Tene La Voie De La Protégion Kiti Kiti Kusa La Tere Appartenue A L'Eternel L'Univers Appartenue A L'Eternel Mim Tene Seigne Kiti L'homme De La Maison De Mou Père Il Y Y A Plus De Mère Mim Pas Besoin D'eux Mim Avec Trump Mais Besoin D'eux Mim Avec L'Eternel Des Amis Le salut Etre Notre Dieu Ben Sois L'Eternel Des Amis Pas Besoin Associeux Avec Le Grand Ou Pas Besoin Associeux Avec Le Puissant Mais Tout Ce qu'on veut Faire C'est Garder La Foi De Jésus Et Le Commodement De L'Eternel Des Amis Cela Suffit Et L'Eternel Et 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 L'Eternel Et En Nom De Jésus De Nazaret Il Yom Miltitude Qui Compe Parmi Miltitude Sa Les Ant Cont Sete Jou La Yap Chote Parmi Miltitude Sa Mou Baptiste Qui Fidèle Qui Compe Mon Dieu Parmi Miltitude Sa Aïe Aïe Qui Met Tont Jus Qui Fidèle Qui Garde Le Comme Monde Dieu Et La Froid De Jésus Qui Compe Cap Pour Dieu Gloire Parmi Fous Sa Aïe Aïe Mou Assemblée De Dieu Cap Chote Le Salut A Notre Dieu De Mou Chote A B Tout N Ré Mou A Mou A Mou C B A Gloire A Notre Dieu B C'est Parce Que A La Fée A La Fée De La Fée De Jésus A Fée De Mou Com o including a black�ia Eles purificam do chão de gr気 Leus são do chão Eles são apenas de glória A nossa equipe Tudo mais alto 100 grupos DivLookisando para dinheiro de gráter Este é mesmo O amecedor da Padre toca Esa é para denification Esa é para o 1 o campo Nesse As chines gods Portanto Então Ele cria uma vez forte, o saludo é a nosso Deus. Mas como você escreveu nosso texto aqui? Como você escreveu nosso texto? Quando ele cria, o saludo é a nosso Deus. O saludo é a nosso Deus. Versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12. E todos os anjos... Aie aie aie, não pode dizer nada aqui. E todos os anjos... Ele tem um terceiro anjo, ele tem um terceiro anjo. Mas ele diz que todos os anjos no céu, setembro em torno do trono. Ele tem um terceiro anjo, ele tem um terceiro anjo. E todos os anjos no céu, ele tem um terceiro anjo. Todos os anjos no céu. Todos os anjos no céu. Aleluia! Todos os anjos no céu. E aí eles começam a adorar o eterno. E aí eles falam uma declaração. E aí eles dizem, amém! Você não consegue entender isso? Amém! 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 Preparar as pessoas, meu Deus Que são, meu Deus Preparar as pessoas, aleluia São o Eternel que é a Deus Porque aqui, meu Deus, a glória Em espírito e em verdade O céu, a feita A natureza, a feita Tudo criativo, meu Deus Tudo sangue e respiração Tudo declara a Deus Sois a glória Quando meu Deus, a glória A natureza participa Quando meu Deus, a glória Os animais participam Quando meu Deus, a glória Os animais participam Quando meu Deus, a glória Os malados, eles fazem o pão E declaram que meu Deus Quando meu Deus, a glória Em espírito e em verdade Mas eu te digo Quando você quer que você Você tem que ser um Deus Em heaven Quando meu Deus, a glória Se você não sabe o que é Então você não sabe o que é Ae, ae, ae Quando meu Deus, a glória Se não, ele não vai vibrar O nome do Senhor Dei, meu Deus A glória Em espírito e em verdade Quando meu Deus A glória A glória A glória A glória A sagesse 2, a sagesse 3, a glória A glória 5. La puissance 6. La force 7. Car da mão de Deus revela na toda a universo. Deus é amor. Sois a nosso Deus ao século de século. Alleluia. Amen. Quem são eles? E de onde são eles? Para que isso? Para que isso? Que a encontro com isso? E aí, eu não sei, Senhor, mas tu le sabes? E aí, eu não sei, são os que vêm da grande tribulação. Da grande tribulação. Tem que pique para o Evangelho. Tem que pique para o Evangelho. Tem que sofrer para o Evangelho. Tem que sofrer, malade, todas as coisas para o Evangelho. Mas eles são lavados. Aleluia. Mas eles são lavados o arroz. E eles são blanchados o arroz do sang de l'Agnão. É por isso que eles são dentro do trono de Deus. E dentro do Agne e a observação dia e noite. E aí, o Senhor disse como é a última parte para terminar. Ele disse como é Ele disse, é o Senhor que está nascido no trono. Dressa-se lá. Tem que sobrou a tente na tente. O Senhor tem que sobrou a tente na tente. Tente lá. Tem que sofrer. Tem que sobrou. Tem que sobrou a tente. Tem que gringou. Tem que chaleira. E a anillo que está nascido no trono é a tente como um berger A menina que está no gringo para a briga. Ele mesmo que trabalha a tente. Tente lá. Que não cheia. O que ela diz a tente. Agora, que estamos no trono. É uma promessa da proteção de Deus. Aleluia. O que ela diz a Tente grande que está uma promessa da profissão do Tente anjo. O que ela diz que a tente. A tente. A promessa é a presença etér velheste de Deus A presença de Deus que nos confronta com todos os problemas E por mim mesmo Ele diz assim Nunca, nunca mais não vamos para a grande pena Nunca mais vamos para a pequena Nunca mais vamos para a cria Nunca mais vamos para a plia Nunca mais vamos fazer uma experiência que a gente faz na terra Nunca mais vamos sentir a desesperia Jamais não vai cair de meu sítio fome Jamais não vai cair para bater o miral Para que meu mundo ainda vá de lhe unidade Jamais não vai cair para deporter o meu Deus ainda Jamais não vai cair de face à racismo Racismo Jamais não vai cair de experiência com o seu tratamento que não é humano Jamais não vai cair de experiência de tremblement de terra E de desastres naturais Jamais não vai cair de experiência com as tentativas Jamais não vai cair de resum suppl Jamais não vai cair de boi Jamais não vai cair deim Jamais Ele não vai morrer ainda Porque o eterno de sua mente A partir da conta A partir de toda a dolor A partir de toda a misé A partir de toda a sua força Ao século de século Aleluia Amém Quem são esses jovens? A radiovisagem Diz-me, diz-me, jovens Quem são esses jovens? Eu não sei quem são esses jovens? A radiovisagem Quem são esses jovens? A radiovisagem Quem é paga lá? A flore de tumultuie Eu vou lá-bas, sobre os rivais S'assemblarem para montar ao céu Des palmes salamadas Coronas de glória Eles vão cantar Le católico novo Aleluia E se sondar Outrefois Avent, devine-me C'est esclavité Mais Jesus Faut toda a misé E tombe Aie, aie, aie Libre o feio de las entraves Eles vão regner Sur l'univers E aí Eles são terreno Le preuve é terminé Meteu rat de blanco Quem é paga lá? Quem é paga lá? Quem é paga? Quem é paga? Quem é paga? Quem é paga? A cause de l'évangile Mais Jesus E aí Eu cumpé Debout Devant le Fils Debout Devant le Père Debout Devant Le Saint-Esprit Debout Devant Le Sejaul Debout Devant Le 24 Vieira Debout Devant Les êtres Humains Debout Devant Le 4 Être vivant Et bien chanter Gloire A notre Dieu Gloire A notre Dieu Gloire Lourde Saint-Jean Honnêt Respect A notre Dieu Au siècle des Ciems Alléluia Amen Nous avons cette espérance Que un gros jour Dans le ciel Nous régnerons Avec l'éternel Les amis La parole de Jésus Nous souffrons Avec lui sur la terre Mais nous régnerons Avec lui Dans les cieux Quels sont ces gens Jean Ce sont ceux qui viennent De la grande Tribulation Mais c'est ici La persévérance Des saints Qui gardent Le commandement De Dieu Et la foi De Jésus Liguez pas Avec l'agneau Liguez pas Avec le Père Liguez pas Avec le Saint-Esprit Parce qu'elle gardait La foi Jusqu'à la mort Que Dieu vous bénisse Amen Que Dieu vous bénisse Amém. 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 Que bom dia que está no céu lá, que está na terra, que está sob a terra, que está capaz de jeter benediction sobre o povo, especialmente o predicador corso e todo mundo Graças ao Senhor que está após o serviço sobre as angloas, que é que agradecemos para não nos convivirmos. E nós vamos com a paz e graças aos que todos nos sejam assim no nome de Jesus no século desse século. E temeram que restamam que noto é seu feliz. Amém. Amém. Amém.